Como verificar o processamento da sua declaração de imposto de renda e também verificar se você tem alguma tendência com a Receita Federal. Abrindo a página do Google, você vai digitar Portal ECAC, vai acessar o Portal ECAC da Receita Federal. E aqui, basicamente, você pode fazer o acesso criando um código de acesso. Se você não tem esse código de acesso, você pode vir aqui em Saiba Mais Como Gerar o Código de Acesso e estar gerando e seguindo passo a passo e gerando um código de acesso. Você vai precisar de algumas informações como data de nascimento, CPF e os números do recibo das duas últimas declarações do seu imposto de renda. Ou também, outra forma de estar fazendo esse acesso é através do gov.br, que é como eu vou fazer o acesso. Se você... Provavelmente, você vai precisar também desse acesso para outras funcionalidades do governo federal. Então, é mais fácil já fazer por aqui. Se você não tem ainda, pode criar por aqui. Então, no caso aqui, vamos lá. Vou fazer o acesso aqui. Entrando no Portal ECAC, você vai aqui no canto superior esquerdo em Meu Imposto de Renda. Quando você abrir, então você verá aqui em cima, você verá todas as declarações. Então, se ela foi processada, se ela não foi entregue. E logo aqui embaixo, em Processamento, já tem aqui pendências de malha fina. Então, se a pessoa tem alguma pendência na malha fina, já vai aparecer aqui. Nesse caso, aqui não há nenhuma pendência no momento. Então, não há nada a fazer. Mas, lembrando que a declaração do Imposto de Renda processada significa que os principais cruzamentos da Receita Federal já foram realizados. Porém, isso... Mesmo assim, você deve guardar a documentação por cinco anos. Já que a Receita, ela pode fazer... Está fazendo aí a verificação da sua declaração de Imposto de Renda até cinco anos para trás. Voltando na tela anterior, quando você faz acesso ao portal ECAC para fazer a verificação se você possui alguma pendência com a Receita Federal você vem aqui no menu em Consulta, Pendência, Situação Fiscal Aí você vai gerar uma consulta E aqui você clica em Diagnóstico Fiscal Nesse caso aqui, não foram detectadas irregularidades nos controles da Receita Federal No caso, se o contribuinte tiver alguma irregularidade, vai aparecer aqui E você também pode estar gerando um relatório mais específico para ver exatamente qual que é o tributo que existe uma pendência Então você clica aqui em Gerar Relatório Gera o relatório E você pode estar abrindo aí o relatório para fazer análise, então, de qual foi a pendência que existe nesse caso Bom, se você gostou do vídeo e se interessa por mais conteúdo de finanças, contabilidade e investimentos se inscreve aqui no canal e fique ligado até o próximo vídeo Um abraço! Tchau! 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 Tchau!